ainda estou tão sozinho e aí galera voltamos aí voltamos aí com o detonado de gta 4 vídeo hashtag 68 turma é vamos junto aí uma conquista aí do tom tão querido aí cerada é galera já deixa o like agora no início do vídeo nossa grana está em 369.268 doletas tivemos poucos prejuízos nessas últimas missões tivemos um ganho mas o maior ganho foi naquela missão do banco nós recebemos aí 250 mil polícia tá pegando o maluco ali vamos dar uma olhada lá por isso tá pegando correndo atrás do maluco lá lá correndo a pé lá pegou 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 lá rendeu 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 feio pegou a mulher se oferecendo para o cara lá no carro lá ó chegou o carro da polícia aí levou aí pegou a mulher voa lá na frente da polícia olha lá vai 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 prender o carro ó tá trazendo um vagabundo outra eu tô correndo tentou correr caraca correu 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 pegou 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 de novo rendeu e rendeu e rendeu te conheço lá lá e o boneco foi preso ali ó eu vou deixar meu carro aqui esse carro aqui galera foi aquela escapada do banco ainda entendeu vou deixar aqui não vou usar ele não vamos lá continuar a missão preciso o Então, precisamos ir para o Beaver Head Avenue. Você conseguiu! Desculpe, cara. Essa é a roupa que eu posso te pegar. Bem, chegamos aqui, né? Trinta e sete e... Nossa, mano! Agora ele pagou pesado! Agora ele... Cobrou legal! Quase quarenta prata! Chegamos ao destino. Payback! Ei! Ah, quem você está pedindo? Feds, eu acho. Eles sempre passam por isso. Essa mulher é mal educada comigo, velho! Meu Deus do céu, parece que eu sou inimigo! Ei! Ei! Ele é o Sr. Pegorino. Ah, claro, eu vou pegar ele. Puts! Anthony, você vai se esconder? De fato, você vai se esconder? Vamos, sai daqui! Não vem até você ter uma implanta de cérebro ou algo. Desculpe, é bom ver você, Nico. Você também. Eu tenho algumas coisas que eu quero falar com você sobre. Primeiro, você pode matar esse diabo? Claro! Segundo... Vem aqui. Ah, f***! Então, escute, nós temos um pouco de problema com os pavanos. Sim, eu percebi que você está conversando com eles. A forma como eles nos olham, nós somos pavanos! Sempre tem sido. Nós não somos uma família real para eles, só um monte de guernsey-goombas. Quando as coisas são legal, nós estamos ficando f***. Eu estou desculpado por ouvir isso. Ah, claro. Fumaça, fumaça no GTA 4 eu acho muito bacana. É bem simulada. Fique-os e seguid-os para o meio. Você se desculpa e eu vou deixar você manter o dinheiro. Mas, se assinante, você vai atingir os pavanos realmente forte. Cabiche? Sim, cabiche. Obrigado. Sim, entendi, cabiche. Cabiche, cabiche. Desculpa. O restaurante. Esse carrinho aqui mesmo. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não tem jeito de ir para o que está acontecendo Vamos lá Chegamos Restaurante Vamos ver Good for Boa comida Nossa, o carro, brother Nossa, mano, se eu já te persegui Esse carro, eu tô ferrado, mano Esse cara trabalha para os Pegarinos Deus, eles devem ser desesperados Vamos perder eles no caminho para a comida É muito pesado aqui, ele é leve Corre pra caramba Olha lá, fazendo um monte de merda Você é a máquina Ah, cara de roubo-nego do Andami, mano O maluco já está tentando me despistar Nossa, velho, olha ali Nossa, cara de barro no ônibus, mano Ah, mas eu tô barbeiro, velho Ah, tá de sacana Tá de sacana Eu tô Tá de bacana Vem trocar, vem Trocador, filho, vem Sou igual trocador de ônibus, vem Oh, bale, os bilhões são caras Ah, você acha que eu era um louco? Olha esse brinquedo deles aqui, vou colar nesse beco aqui que a polícia não vai conseguir me seguir Droga mano, olha só, a polícia tá tentando entrar no beco lá, porque ela tenta refazer meu caminho né, pra poder me pegar Ah, por isso que eu não tô correndo, por isso que eu virei o carro mano, o carro tá ficando furado O que é isso, eu entrando num beco já era fi Guardando Eu tenho aquela coisa, Jimmy Bom dia galera, fechando o capítulo aí, tamo junto, até o próximo vídeo, deixe o seu like aí, deixe nos comentários se acharam, falou, fui! Tchau 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 Tchau